Música No passado dia 17 de agosto, o Lar de São José organizou um almoço convívio onde os utentes e familiares tiveram a oportunidade de confraternizar num almoço preparado a preceito, como preferiu o provedor Fernando Rodrigues. Sim, nós já fizemos o ano passado este convívio com os residentes e com os familiares e este é no repetímulo. E escolhemos o mês de agosto porque a grande maioria dos nossos utentes tem os familiares, tem sobretudo os filhos no estrangeiro. E portanto o mês de agosto é o mês da festa, é o mês para ter aqui mais gente e reunimos-nos aqui em primeiro lugar para ter um bocadinho de confraternização, ter também algum convívio e ter também um momento de carinho à mesa com os familiares e com os utentes. Mas também para confessarmos e para darmos a conhecer o funcionamento geral da misericórdia, as nossas preocupações e as nossas ambições para o futuro. A autarquia, com todo o executivo presente, saudou o trabalho feito pela equipa do novo provedor e realçam os apoios que têm disponibilizado no que diz respeito à ação social. O reconhecimento por aqueles que passam aqui todo o ano e que neste mês têm o prazer de encontrar a maior parte da sua família que está fora, em especial os imigrantes, é uma festa de reconhecimento aos funcionários e a esta direção e a este provedor que soube e teve a sensibilidade de saber unir, de saber trazer para dentro de casa os familiares e tornar a vida de todos estes utentes um pouco mais humanizada e mais social. E em terceiro lugar é o reconhecimento do município, qualidade de vida que cada vez mais estes utentes aqui têm. Verdadeiramente estas é que são as épocas importantes e numa casa como esta estão aqui os idosos que são tratados com todo o carinho, com toda a atenção durante um ano, mas verdadeiramente estão ansiosos que chega o dia em que chegam os filhos, em que chegam os familiares. Portanto, reunirem a família aqui na casa de acolhimento, digamos assim, dá sentido a este trabalho todo e a este empenhamento todo. A igualdade não existe em termos sociais. Aquilo que for importante, aquilo que estiver ao nosso alcance, assim sempre faremos, quer seja no apoio aos miúdos das escolas, quer seja aos mais idosos, quer seja às famílias carenciadas, quer seja às famílias numerosas. Para isso é preciso que nos façam chegar os casos que serão apreciados e que serão apoiados na medida de possível. Para os utentes e familiares foi um almoço memorável, um momento de confraternização que para muitos acontece raramente. A satisfação é notável, ora para os utentes, ora para os familiares. Então Rosa, cá temos um almoço diferente, não é? Com uma grande família. Sim, família dos utentes do Lar de São José. O que é que representa para vocês? Neste caso, tens cada tua mãe, a ver este momento simbólico de aproximação entre famílias. Acho bem, acho bonito e o diálogo de uns com os outros é importante. Portanto, este almoço teve um saborzinho diferente. Sim. Para ti e para a tua mãe? Sim. Para nós é sempre diferente. Foi bom, muito bom. Foi muito bom. Esperava a minha filha e eu fiquei mais satisfeito. Mas tudo esteve muito bem. E vejo aqui os meus amigos, as minhas amigas. Estou muito satisfeito com isso. Muito, muito satisfeito. E além disso, os meus anos são muitos e tenho que ter satisfação no fim dos anos para cada vez mais contarem. E quando for para o outro lado, deixar os meus amigos a chorar por mim. Está bem? Está bem. E além disso, lhe veio a vida escrava, mas agora sinto-me bem. Agora é feliz. Agora sinto-me bem, Ana Maria. Sinto-me bem contigo, sinto-me bem com os filhos, sinto-me bem com toda a gente. E tanto saúde, saúde dos homens felizes aqui da vila de Muita Alegria. O almoço foi bom. Então, ainda queremos outro almoço melhor, hein? Porra. Então. Encheu-lhe o coração. Era. E eu ainda agora vim-nos ao Espirito, olha. E ainda comi-me isso, foi hoje. Aqui. Olha, até não come. Assim, não tinha comido nada. Porque eu estive três dias sem nem bober nem comer, só. E, olha, comi pão, comi pão, me dizia o mojero, não coma tanto pão, que depois não come nada. Só não vi mais vezes porque cá não estava, não. Estava em Lisboa, portanto, era difícil vir cá, pronto. Mas este ano calhou. Este ano calhou e então não disse que não. Aceitei logo à primeira, com certeza. E a sua mãe ficou toda contente. Com certeza, é o meu dever, é o meu dever, não. O qual da vida são momentinhos assim? Eu gostei, mas é um dever também que eu tenho, não. Como? Desculpe lá. O que levamos de bom nesta vida são momentinhos assim que propiciamos aos nossos feitos. Com certeza, não é? E é o nosso dever. Estamos a ver quais vai ser o nosso próximo lugar. Os próximos somos nós, não é? Exato. Os próximos somos nós. Temos que ir preparando o caminho porque isto um dia mais tarde vai chegar. E é bom para a gente já ver o ambiente e que as condições vão melhorando, como realmente estão a melhorar. Minha mãe morava em Torém, estava sozinha. A única companhia que tinha era o telefone. Quando não telefonava já era um problema. E pronto, se vim para aqui, sossegou. Sosseguei. Eu reconheço que, pronto, após o professor Fernando ter tomado isto, melhorou ainda mais em termos sociais, portanto, em termos de preenchimento do tempo deles e tudo mais, melhorou bastante. Pois o senhor segue a sua mãe lá em baixo. Segue, segue-se. Eu sigo e vejo que melhorou. E para a internet a gente também segue. De perto ou se faz longe. Exato. E ver que melhorou. Melhorou. Pronto, melhorou muito em termos de eles passarem o tempo e tudo mais. Pena que a minha mãe já não possa desfrutar muito, já está numa, já está, já está debilitada e já está, já está com 90, vai fazer 93 anos e já não pode usufruir daquilo que poderia usufruir há meia dúzia de anos. Esteve muito porreiro, passei um bom momento, alegre. Esteve rodeada também da família, do seu primo, do seu pai, da sua... De gente conhecida, de muita gente, da família, também tenho muita família. A senhora está emigrada? Não, eu estou em Salveira. Ah, já está em Salveira, já veio. Não, 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 desculpe. Eu estou em França e eu estou em Salveira. Ah, ok, ok. Ah lá. Mas eu não venho para cá, eu estou em França. Foi impecável, com toda a gente. Um grande prazer estar aqui. O pé da minha mãe e todos os amigos e toda a gente trabalha aqui no Lar. Foi um grande prazer ela vir para aqui. E o seu olhar não engana? Não, não, para nós não. Emocionada, não é? De verdade. Vai lá, vai lá. Vai lá, porque tu conta a peça. Não, para nós foi um grande prazer ela vir para aqui, tirar-nos uma coisa da cabeça. Ao menos sabemos que está bem entregue. Se acontece alguma coisa, telefonam-nos logo. Estamos sempre com um grande prazer de nos telefonar e tudo, pronto. Ok. E já tem a lágrima a sair no canto do olho? Já, já, porque é verdade que aconteceu que a minha mãe partiu uma perna, telefonaram-me logo para lá. Foi com um grande prazer que me deram logo a corrente de tudo. E eu, para mim, olho para nós, ou menos para mim. Eu falo por mim, não é? Para mim é um grande prazer que a minha mãe esteja aqui. Ao menos sabemos que estamos com... Está a ser chegado, está entregue com as pessoas, como deve ser. Fernando Rodrigues realçou as obrigações que a instituição tem perante os utentes e a sociedade. Nós somos uma instituição de solidariedade social. Temos obrigação, prestamos serviços, dependemos do Estado e dependemos também muito e sobretudo da Câmara Municipal. Mas temos uma obrigação, como instituição, é de prestar o melhor carinho aos nossos utentes e às pessoas com quem trabalhamos. E estamos aqui também para cumprir essa obrigação, cumprir essa obrigação como instituição, mas cumprir essa obrigação também como seres humanos e como gente que reconhece e presta o tributo a esta gente de 90 anos, 95, 100, 102 anos que nós temos aqui, que têm uma vida de trabalho, que são um exemplo para todos nós, que são uma inspiração para todos nós, que merecem tudo aquilo que nós fazemos, porque passaram muitos sacrifícios, muito trabalho para nós hoje termos aquilo que temos. Este ano foi no 17 de agosto. Como aconteceu o ano passado, os utentes e familiares do Lar de São José tiveram o privilégio de degustar um almoço convívio, onde a confraternização e a boa disposição foi notória entre os presentes. Tratar bem de quem nos tratou muito bem a nós é e será uma obrigação da sociedade.